Música Oi Isabel, que história é essa? Oi Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição De ser princesa boazinha Que libertou a escravidão Tô cansado de conversa Tô cansado de ilusão A abolição se fez com sangue Que rondava esse país O negro transformou em luta Cansado de ser infeliz A abolição se fez berranque Já dá pra se fazer agora Na verdade da favela Não foi me tirar da escola Foi Isabel, chegou a hora De se acabar com essa maldade E terminar por nossos filhos O quanto custa a liberdade Viva zumbi nosso rei negro Que fez herói lá em Palmares Viva a cultura desse povo A liberdade verdadeira Eu já corria nos quilombos Mas nós jogavam capoeira Ei, viva meu Deus Ei, viva meu Deus E viva Zumbi Ei, viva Zumbi E nos palmares E nos palmares Viva a cultura desse povo E a capoeira E a capoeira E a capoeira E a capoeira E o bem E o bem Viva E o bem Viva Viva E viva Viva meu Deus E viva meu Deus Viva meu Deus Ele é pé de fé, e vamos embora. E chegou a hora, vamos embora. Viu o mundo afora, foi no Rio de Janeiro, foi no Rio de Janeiro. É Rambuque, velha Bahia, era novo reciclado, a grande beliferia, pagando pela cidade. Foi então o Rio de Janeiro, para os portos de mercado, foi a feira de ferrovias. Mas tem ninguém pra lhe ajudar, colega, você tem que ter informação. Música Ai meu Deus, aquele seteiro pão, dentro e ao platear. Da capoeira, meu irmão, falava alto, meu irmão, colega bem e o ponteiro acompanhava. Reco, reco de mocinho, ai meu Deus, o jogo começava. Rambuque, arraia, na cabeça de nada inteira. Os turistas ao vim a ver, que dava o dinheiro ao caroceira. O passarão, o travo, é mesmo o negu inteiro. Disponição de viver, colega bem, mas de nao e de novo. Assaltando casas nobres, foi vencedor, aí o sujeitou. A sete vestidão de mulher, na roupa seja quem for. Maior dos estraizoeiros, era galinha, cuidaram da cor. Maldado, Rio de Janeiro, foi verdadeiro o terror. E me derrubou a polícia, podia nada a fazer. Pois se ficasse frente a frente, colega bem e o acerto ao que morrer. Maldado, Rio de Janeiro, foi verdadeiro o terror. Maldado, Rio de Janeiro, foi realmente um abraço ao que morrer. Mas depois de daquele tempo, eu também queria ser Na vontade de capoeira, foi aí aquele o tarão pra viver Foi vontade de mim, querido pai Eu, meu querido pai, vai tocando de mim A palma da mão Guerra, mas na questão da guerra Se regrar, mas não é a soltar Ei, meu querido pai, vai tocando de mim Perdiu o pai, o homem perdeu o coração A grande porta para o seu criador Perdiu o pai, o homem perdeu o coração Perdiu o pai, o homem perdeu o coração Pelo amor Perdiu o pai, o homem perdeu o coração Perdiu o pai, o homem perdeu o coração Rebração de gigantesca, Sua pela isla de risco, Daí da igreja, Daí da igreja, É por isso que eu falo, Me diga o resto da casa, Para que ajude, meu senhor, Que eu tenho que dar a salva, Amém pelo cará, É por isso que eu tenho que dar a salva, É por isso que eu tenho que dar a salva, É por isso que eu tenho que dar a salva, É por isso que eu tenho que dar a salva, É por isso que eu tenho que dar a salva, É por isso que eu tenho que dar a salva, É por isso que eu tenho que dar a salva, É por isso que eu tenho que dar a salva, Obrigado.